E aí você vai costurar assim? Não, é melhor costurar reto, 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 branco. Eu comprei o que é o branco, a mulher tem um monte lá, 20 reais eu paguei. Você falou que é que eu tenho a colher, né? Eu tenho, eu comprei de algodão, eu te dou a minha, depois como eu vou buscar mais toalha, eu compro um outro carretel pra mim. Mas eu vou gastar com tarinha. Eu não vou pra verde. Não, eu tenho o branco novinho. Vai dar, o branco dá. Ah, tu tá um gustambuloso. Eu vou dançar tudo. Já parece em fula. Ah, eu tô ficando chato! Ah! 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 Tchau, tchau.